E se eu colocasse o jogador top 1 do Brasil da atualidade pra se analisar jogando sem saber que é ele, o que daria dessa análise? É isso que a gente vai ver agora nesse vídeo. Pedro tem ele! Fala rapaziada, mais um vídeo de Clash Royale, eu sou o Artubi. E no vídeo de hoje, clã, eu pego o jogador top 1 do Brasil, vou colocar umas partidas aí pra ele analisar, mas ele não sabe que é ele. E aí eu vou fazer ele se analisar, mano. Se analisar, será que ele vai ter autocrítica ali? Será que ele vai falar mal? Será que ele vai elogiar, falar bem? Isso que a gente vai fazer nesse vídeo é o Pedro TM. O que eu vou fazer? Eu vou falar pra ele que são vários jogadores diferentes ali, tanto youtuber, quanto um jogador mediano, quanto um iniciante, um noob e um jogador top global, um profissional. Eu vou meio que engabelar ele aí falando que tem vários jogadores e tudo mais, que é pra ele não desconfiar de nada. E aí no final a gente revela pra ele que todas as partidas, na verdade, era ele jogando. Mano, tem uma partida mais engraçada da outra, tem farpinhas ali, Anaban já passando aqui pra vocês também. Então, cara, é muito importante você deixar o like se você curte esse tipo de conteúdo pra trazer mais vezes. No último vídeo que a gente fez assim, foi muito like de vocês, por isso que eu tô voltando com isso novamente. Se inscreve no canal e bora lá. Vou falar com ele agora. Aí se liga só, como é que vai ser o vídeo? Eu vou mostrar pra você 5 partidas, de 5 a 6 partidas, não sei se você viu do vídeo do Lucas, que vai ser de pessoas diferentes, ao qual você vai ter que colocar elas tipo, ou ela é noob, ou ela é um pro player, ou é um youtuber qualquer, um player mediano. E você, nesse vídeo, cada partida você vai tentar adivinhar qual a melhor posição que essa pessoa já pegou. Então você pode colocar ela tipo no top 100, no top 10, top 1, ou você pode colocar ela no top 10 mil. Aí você vai falar, ela nunca chegou no top 10 mil, tá ligado? Demorou. Tem alguma dúvida também? Não, então peraí, eu vou ter que falar se o cara é noob, pro ou normal. É, são 6 jogos, diferentes pessoas, a gente vai colocando do lado de cada uma. O cara que você colocou, tipo, ah, noob é porque você achou que a gameplay não foi tão boa, aí o pro, você acha que é um pro player que eu tô telando ali. Fechado? Alguma dúvida? Aí além disso eu falo, tipo, o que top eu acho que o cara já chegou. É, você tentar acertar qual foi o máximo do rank que ele já alcançou. Tá. Então fechou, então vambora. Bom, vamos lá, Pedrão. Primeira partida aí, você vai analisar o cara da gameplay de cima. Tipo assim, a gameplay de baixo, você vai olhar, pá, vai falar dos dois ali, você pode falar se você acha que é um jogo no top, se você acha que é um jogo abaixo. Mas é o cara da partida de cima que é o importante, beleza? Então é o cara de cima que vai ser a estrela de hoje. Isso, isso aí. Então vambora. Deixa aí, então, Arthur. Vamos que vamos, partiu. Play na primeirinha. Vamos ver como que tá essa brincadeirinha, então. Vai lá. Cadê? Um deckzinho de splashage contra um deck diferentão ali, né? Isso. X-Besta com Spark. Ó, timezinho do barril ali tá com reflexo rápido. É um ponto importante, hein? Faz linha no meio ali. Isso daí é uma partida do torneio global? Não sei. Tornil 11 ali. Não sei, ninguém sabe. Nunca saberemos. Parece ser, não sei, né? E o deck do amigo aqui embaixo aqui tá legal, hein? O deck do amigão aqui. Parece que clicou ali no aleatóriozinho, né? Mas aí... Cara, até o momento... Não sei. Ficando curioso. Porque o outro cara ali tem um deck todo esquisitão. Mas o cara de cima ali tá com um splashzinho aqui. Um deck bem conhecido pela rapaziada já. O bebezinho dragão de trás. Cara, a lapidizinha pro lado oposto ali do Spark. Já é. Interessante, hein? O veneninho ali pra pegar nos dois. Cara, esse aqui... Tem uma noçãozinha de jogo muito forte, velho. Qual é o... O de cemitério? O de cemitério? Na hora que você fala isso, ele dá um cemitério na ponte? É isso mesmo? Eu acho que foi a Aziz. Eita. E aí, Pedralho? Mano, não sei. Às vezes o cara pode ter dado um misclick. Agora já começou a ficar mais em choque ali, não sei. Agora eu tô ficando bastante em dúvida. Qual o nível da gameplay dele? Tipo... Mano, tá parecendo mais normal, tu bom? Porque aquele cemitério, depois o rei esqueleto ali desesperado... Ah, tá me deixando curioso. Tá sem elixir agora. Ixi! Agora foi, hein? Que foi. E esse tornado aí, Pedrão? Esse tornadinho aí secreto também. Ah, mano. Pra essa parte de aqui... O começo ali, pelo reflexo do barril de Bárbara, eu pensei... Nossa, aqui já... Já dá pra ver que deve ser um pró, né? O cara já começou ali bem rápido e tal. Ah, não desistiu, não. O bosta, velho. Tá mandando um emotizinho ali, Artubão? Gostando um emotizinho igual você, Pedrão. Mano, esse daí eu posso chutar já, Artubão? Chutar o quê? É a gameplay dele e tal? É. Ah, ele pode virar ainda. Vai esperar virar ou não? Vou esperar, vou esperar. Vamos ver o que ele tem aqui que nos espera. Mas acho que essa daqui não tem como não, Artubão. Um jogo desse aqui. Aquele cemitériozinho acompanhado com o rei esqueleto ali, desesperado. Né, aqui já foi. Um emotizinho ali. Dá pra ver que esse cara se estressa, Artubão. Bom, vamos dar um pause aqui, porque é o seguinte. O jogo já acabou. Se eu deixar aqui a partida rolar, vai aparecer aí pro Pedro. Eu vou revelar pra ele no final cada jogador que apareceu aqui, diferente aí pra ele. Quem é de cada partida, né? Mas vamos ao veredito. E aí, Pedrão? O que você achou da gameplay do nosso primeiro jogador? Mano, eu acho que é uma gameplay mais pro Noob, Artubão. Mais pro Noob? Começou. Começou ali, tipo, na gameplayzinha normal e tal. Só que depois eu acho que o cara se desesperou demais e acho que tá mais pro Noob, Artubão. O cara, tipo assim, a gente pode colocar iniciante, então. É. O cara que tá iniciando ali, tá começando a jogar com o Splashard, pelo menos. Então, se você pudesse chutar o maior rank que ele já chegou na vida, você falaria o quê? Mano, eu acho que eu diria um top... Um top 8 mil, Artubão. 8 mil? Quase, assim, quase. Quase, quase. Passou perto, passou perto. Vamos lá pro próximo jogador, então. Vamos lá, então. Segundo jogo. Vambora, Pedrão. Você já disse que um já é Noob, né? Mas não são todos Noob. Já vou logo dar uma dica aí pra tu. Posso dar play? Pode, pode. Já tá me parecendo um 2.6 ali em cima, hein? 2.6. Corredor assim. Log bait, hein? Tronquinho ali. Ó, o cara do log bait, ele já começou como? Ué. Piritão, barrigo. Ô, ativou. É impressão minha ou eu prefiro jogar Fire ali o de cima? Ó, aí, lembrando. Você vai... É, nessa daqui você vai analisar a de cima. A de cima, de cima. É, o de cima, né? Isso. 2.6. Fechado. Siqueteirazinha ali já. Caramba, chegou forçando total ali, hein? Já veio musqueteira na ponte. O canhãozinho ali no meio pra defender, tá bom. Não é jogada muito que você curte, não? Aquela musqueteira ali? Mano, o cara é... Sem dó nem piedade, né? Bom, musqueteira aqui na Gans. Não sei. Acho que foi muito desesperado o musqueteira ali. Nossa, já chegou atacando tudo ali, não tá nem aí pra desvantagem. Esse aqui tá com pressa, Arthur. Esse aqui tá... Tá um pouco na pressa. Olha as desvantagens de elitir que ele ficou agora. Começou forçando demais, fora do momento. Porque tá um início um pouco peculiar, Arthur. Então... Olha o canhãozinho ali, né? Então foi legal, hein? Foi legalzinho, mano. O que ferrou ele foi aquela desvantagem que ele pegou no começo. Atacou muito. Mas ó, agora os esqueletinhos... Zero dano? Zero dano, Arthur. Aí foi o God. Aí foi o God. Não, tem que elogiar também, né? Aqueles esqueletinhos ali não é fácil, Arthur. E aí, você acha que já é uma partida de jogadores de alto nível? Ou você ainda não pescou? Ainda tenho minhas dúvidas, Arthur. Vamos lá, segue o baile. Caramba, já chegou atacando ali. E o cara... O cara do logbait ali também tá fazendo boas defesas, hein? Parece ser uma partidinha... Mais avançada que a última que teve. Esse aqui tá bem curioso, pô. Mas a última teve um cemitério na ponte, pô. Eita! Os deckzinhos também, ó. Parizinho ali. Tranquilo. Agora... Agora eu tô começando a encaixar uns combos melhores, né? O cara do logbait já começou a ciclar ali. Sabe que vai ser difícil passar. Essa partidinha aqui parece ser um... Um nivelzinho bem interessante, hein? O cara do logbait ali... Tá atacando certo. O do 2.6 também tá gastando bastante elixir agora, né? Quase o momento inteiro ele tá nas vantagens de elixir, Arthur. É, você vê que é um jogo muito parelho, mano. Pô! Agora vem o corredorzão, né? Eu acho que tá faltando, tipo... Ele querer com a mosqueteirazinha de trás, assim. Você não viu que ele só quer mosqueteirazinha na ponte desde o início do jogo, cara? Acho que tá faltando querer, Arthur. Tem um canhãozinho interessante ali, ó. Ó. Sabe onde o bairro tá caindo, hein? Isso daí é uma coisa importante, Arthur. Bom, muita gente tem dificuldade, assim, pra saber onde tá caindo. Ele tinha o tronco na rotação, mas preferiu colocar os esqueletos. Então. Ponto importante, mano. Ali já chegou conectando o corredor. Hum! Essa partida tá difícil, hein? Essa daqui tá difícil, dá o veredito. Por mais que venha muita mosqueteira na ponte ali... É, teve uns erros no início e depois foi melhorando, né? Então. Agora tá voltando pro jogo, ó. Evitando princesa na ponte. Ó. Mano, esse aqui, Arthur, ó. Esse daqui tá... Tá interessante. Tá interessante essa partidinha aqui, hein? Tá difícil. Não tá fácil. Aí, agora é defesinha. O que ele vai fazer? O alinhinho de gelo. Aproveitou ali que o cara gastou fogo e já saiu combando com o ROG. Bola de fogo. É, tá bom. Tá pressionando bem agora. Ele começou meio mal. Mas agora tá voltando bem pro jogo, ó. Deu outro psycho ali na torre inferno. Bola de fogo e segurou pra dar o tronco na defesa. Defender, eu preciso. Ó. Arthur, Arthur, ó. Essa aqui. Ó, não caiu na jogada do barril. Olha aí, ó. Não caiu, mano. Foi a jogada do jogo essa ali, hein? Aquela ali foi. Mano. Calma aí. Ó, Fire já leva. Eu tomei um susto aqui. Porque se essa Fire leva aqui, aí ia aparecer pro Pedro quem era. Ainda bem que eu voltei a tempo. Eu tava tão entretido ali no jogo que quase eu não me ligo. Bom, a Fire aqui já tá levando. A gente já tá vendo que vai ganhar o player que você tá analisando, né? Da outra vez ele perdeu. O cara que o Pedro tá analisando perdeu a primeira partida. E agora o cara que o Pedro tá analisando perdeu a segunda. Pedrão, e aí? Qual é a análise dessa segunda gameplay? Cara, eu tô em dúvida entre pro e o normal quase pro, assim, Arthur. O cara, tipo, ele começou meio mal. É, você pode falar assim, ó. Por exemplo, meu nível, né? Meu nível, nível do Kennedyão, do Cauê. Você pode falar. Ah, o cara é um youtuber. Ou seja, o cara manja do jogo, mas não é um pro player. Eu acho que eu escolheria manja do jogo, mas não é um pro player. Então você chutaria que podia ser um youtuber? Que tem youtuber aqui no meio aqui. Tem? Tem, já tô passando as dicas. Você acha que essa gameplay é do youtuber que eu coloquei? Eu acho. Você acha que não? Eu acho que essa é do youtuber, Arthur. Porque começou meio pouco ali, meio mal e tal. Mas recuperou bem no jogo ali. Dava pra ver que o cara tinha uma noção de jogo boa. Deu, tipo, uns espíritos no meio pra evitar a princesa. E vamos ao que interessa, então. Qual é o máximo de ranking que esse cara já atingiu, na sua opinião? Mano, eu chutaria por volta do top 100, top 200. Top 100, top 200? É. Sério? Eu acho que é um youtuber que, tipo, já pegou um rank bom. Mas, tipo, tá mais conteúdo agora. Entendi. Eu chutaria. Qual é o meu melhor top? Você sabe, Pedrão? É top 100, não é? É. Mas não sou eu não, não sou eu não. Vamos seguindo o baile. Vamos lá, Pedrão. Próximo jogo, então. Já temos aqui, ó. Um deck aqui embaixo. Um deck diferenciado, hein? Ali com Fire e Clone. Ali em cima, um Mineiro Ciclo. Mano, esses deckzinhos aí me lembram o estilo dos decks que o Lava faz, mano. O cara põe um navio. Tem ele e tinha outro também. Eu acho que era... Caraca, mano. Esqueci o nome dele, mano. Que jogava até navio Cade. A gente só falava isso antigamente. Que era o deck desse cara que ele sempre fazia umas maracutaia no deck, mano. Mano, de Lava Clone eu sei que tinha o David também. Já jogou com isso. Mas, mano, bem esquisito. Um pescador com um menhador dragões. Bom, vamos lá. Vamos dar play. Só que você vai analisar o cara de cima. Não é o cara de baixo. Ah, então beleza. Então vambora. Play. E outra coisa que tá diferente aqui, ó. Temos nível 14 nessa partida. Nível 14? Não, mas na Rota das Línguas é nível 14 também. Não, então. Nas últimas partidas que a gente viu, essa aqui é única nível 14. Ah. Ah, sim. Verdade, né? Os outros estão nível 11. Já é uma boa dica. Já é uma boa dica. É. É interessante esse deckzinho de morteira aí também. Cara, eu tô muito de olho no deck da... Olha isso, mano. Espelho, Fire e Clone. Espelho com Clone e Fire, mano. Nossa, velho. Mano, e o cara de cima tá mandando uns emotizes até agora. O mineirozinho ali na pontinha. Os esqueletinhos ali mandou bem pra defender o Pescador. O verbo tem que vir com a Rainha. Mano. É, essa defesa vai dizer muito sobre que nível de gameplay que a gente tá vendo, né? Vai mesmo, porque pra defender o Lava Clone... E o cara não tinha nem veneno, né? Tô bom. Ah. Tem nenhum veneninho aí pra conterar, né? Nossa, o cara espelhou. Espelhou o clone. Olha a defesa. Nossa. Ó. Mano, foi uma boa defesa. E agora que eu tava percebendo, Tô bom. A fúria, nessa época aí, ó. Ficava... Gigantesca. 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 Então... E mandava dano, né? É, então. Já temos mais dicas. Já temos umas dicaszinhas por aí. Mas, mano, essa defesinha... Não tem como, Arthur, bom. Deve ser algum prova. Essa defesinha foi muito boa. Não, foi muito boa. Foi muito boa. Ainda mais porque teve espelho de clone também, né? Sim. O cara conseguiu sair com a Torre Viva ali, hein? Mano, eu acho que se ele tivesse veneno nesse deckzinho de Rainha... Era melhorzinho. Já tem alguma ideia dos dois jogadores ou não? Mano. Acho que eu tenho. Já tem? O de cima eu não tenho certeza, mas o de baixo eu suspeito muito. Não, o de baixo você pode chutar. O de cima deixa pra depois. Não, o de baixo, mano, tem muito cara de deck que o Anaban faria. Entendi. Eu não sei por que, mano. Mas é que... Nas antigas ele fazia uns decks muito nesse estilo, assim. Mineirosinha ali pra atacar a banha. Mas não defende, não? Não defende? Isso. Não, não tem como. Olha só. Ih! Nossa. Teve chorinho, hein? E aí? E aí? Nossa. E aí, Pedrão? Com tanto chorinho. É, mano. O Anabanzão. Firezinho errado ali, não pode mandar. Vou parar aqui porque foi onde acaba o jogo, né? Não vai pro Pedro não ver. Pedrão, gostaria que você analisasse a partida aí do player de cima que perdeu nessa daqui, né? Mano. Eu acho que pra ele não ter veneno ali é mais difícil pra ele ver, né? É difícil analisar essa partida pela match? Eu acho que pela match acaba deixando um pouco difícil, sim. Porque, né? Complicadinho essa daí. E esse deckzinho secreto aí também de baixo. Com o pescador. Então, mas olha só. Nessa partida específica a gente teve somente uma defesa muito boa feita que eu acho que é onde dá pra analisar. A gente não viu o player de cima fazer uma pressão ao qual ele conseguisse chegar junto ali e levar a torre e tal. Mas assim, a análise é sua. Mano, eu tô soltando aqui alguns pontos. Mano, eu acho que, tipo, ele poderia ter tentado pressionar com uma Valkyrie ali. Na hora que o cara veio de lava. Acho que é o máximo diferente que ele poderia tentar fazer. A primeira defesa foi boa. A segunda, eu acho que ele demorou um pouco pra jogar a rainha também. Jogou a rainha muito avançada ali também. Não adiantou muita coisa. Então, se eu pudesse chutar aí o nível desse player aqui... Mano, eu acho que ele joga bem, é muito bom. Joga bem sim. Mas eu chutaria de recorde. Pode ser de... Primeiro. Máximo de rank que ele já pegou. Mano, acho que esse cara já pegou um top 50, tá bom? Cara, mesmo perdendo desse jeito, não deu pra analisar tanto. Mas por qual motivo específico que você coloca que ele já pegou um top 50? Mano, a primeira defesa dele foi muito boa, tá bom? Pela defesa ali. Ah, aquela primeira defesa ali, mano. Tipo, ele vacilou nas outras ali, mas... Então você colocou ele no top 50. Parece, mano. Aham. Então, beleza. Tipo, acho que ele jogou bem mal nessa daí. Na segunda defesa, a primeira defesa foi muito boa, né? Mas você acha que foi muito por match? Acho que sim, mano. Então, beleza. Porque, tipo... Acho que se não fosse pela primeira defesa, eu daria um top 100. Um top 150. Fechou. A primeira defesa ali foi muito boa, mano. Fechou. Um top 50. Vamos então, Pedrão. A última, penúltima partida aqui pra gente. Temos um lava round. Olha contra quem? X veixinha. Será que é o Arthur Bão? Mano. Será que eu me arrependi de ter falado do YouTube? É verdade. Porque, como eu falei, ia ter um YouTuber aí no meio. Aquele lá você já falou que era o YouTuber. Bom, vamos dar play. E você vai analisar... Olha aí, ó. Olha aí, ó. O cara de cima. Ou seja... De cima? O de cima. Mano, lava round. É... Pode ser aí a pegadinha. Pode ser eu embaixo, mas aí eu não me coloquei aqui nos que você analisa. Aí, agora eu tô ficando confuso. Mas aí, ó. O cara já começou com o Mineiro no lugar certo, Arthur Bão. Não, ali Mineiro é padrão, né? Padrão pra caramba. Ah, mas tem os caras que começam Mineiro atrás da torre. Aí tomou uma paradinha. Aí você já ia falar assim, não, esse nível aí ele pegou nem top 10 mil. É. Não, mas, mano. O cara da X-Best aí já começou... Bom jogo. Já mandou um bom jogo ali. Já tá desistindo da ideia. Ah, esse daí... Daí já começou também... Já começou meio mal também, né? O cara da X-Best aí já atacou com tudo. Mas esse aqui já tá com cara de... De um jogo mais amadosão? Ou ainda não deu muita cara pro jogo ainda? Mano, não deu muita cara pro jogo ainda, mas... Acho que tá... É, mas que você já falou que um era noob, né? Então... Agora eu tô ficando bem em dúvida, mano. Veio com a avinha ali. Vamos ver como ele vai fazer esse ataque, né? Dependendo. Dá pra saber um pouco. Pode ser. Maquininha ali. Só que... Tá, viu? O foguetão da X-Best ali, ó. O cara da X-Best tá esperto. Bom foguete. Mas agora essa defesinha aqui é mais complicadinha, ó. Teste linha. Tronco foi a mais, hein? Agora complicou nesse tronco, hein? Descomplicou ali. Era não dar tronco e puxar com o Tornado pra Torre Mineiro. Isso. E o cara do Lava tá aproveitando. Era o Tornadinho ali. É, o cara do Lava ali aproveitou agora, hein? Viu que tava na desvantagem ali o cara da X-Best, já forçou. Teve que gastar a Valkyria. Ó, começou meio mal ali, mas... Tá voltando, hein? Voltou pro jogo. Voltou bastante pro jogo, ó. E a Esqueleto ali já. Uns dragões. Fez o cara gastar a Rainha. Às vezes o cara pode até dar um Lava ali do outro lado, né? É, ó. Tá interessante essa daqui, Arthur. Bom, o cara do Lava tá recuperando bem. É a dele que a gente tá falando, né? Então. Apesar do cara da X-Best começar... Começou bem, depois viajou. O cara do Lava tá aproveitando bem. O cara do Lava tá sabendo aproveitar ali, ó. Deu o Rei Esqueleto com a maquinazinha no meio pra já ajudar a tirar a Tesla. Ó, que bom. Esse carazinho do Lava tá voltando bem, mano. Tacou dos dois lados ali, ó. Habilidade no outro. Beleza, Pedrão. O que você achou da gameplay aí do cara de cima? Aqui eu já pausei, porque senão ia cair a torre, né? Ia dar ruim, o Pedro ia vir. O que você achou do cara de Lava Round, o cara de cima do nível de gameplay? Aqui já vai cair a torre. O menino, ele tá tampando a quantidade de vidro da torre, mas vai cair agora. Então, eu já tive que pausar logo. E aí, Pedrão? Mano, eu acho que com essa gameplay de Lava, Arthur, eu diria mais um cara médio de Lava, assim. Tipo, ele soube aproveitar ali o momento que ele tinha que atacar. O cara, tipo, gastou a rainha na esquerda e ele combou com o Lava ali na direita, né? Também aproveitou quando o cara gastou o elixir lá no tronco e não deu o tornadinho. Então, tipo, dá pra ver que o cara não é um noob de Lava, mas tá indo pro médio ali, mano. Tá médio, tá médio. Mais interessante. De repente, vai um cara que domina o Lava, mas domina no jogo e quando colocou o Lava mandou bem, é isso? Eu acho que é isso, mano. Ou pode ser um cara que só é bom com o Lava e é o deck principal dele, né? E qual o rank que você colocaria esse, cara? O máximo de rank que ele já pegou? Mano, com esse deck de Lava, Arthur, pela gameplay, acho que é um top 2 mil, assim. 2 mil? Aham. Um top 2 mil que é assim. Caraca, você falou... É engraçado, o cara que perdeu, o único cara que perdeu... O único cara que perdeu não, mas o cara que perdeu feio, nem deu pra mostrar muito, Você colocou ele num top 50. Esse cara que você elogiou ele pra caramba, você colocou ele num top 2 mil. Mano, é que tipo assim... Aquele lá, ele tinha feito uma defesinha interessante ali... Deu pra ver que o cara tava, tipo, dando umas risadinhas lá com o Zemonte. E já esse daqui, Arthur, ele começou meio mal ali também. A XB, o cara da XB, soube aproveitar, mas no momento certo ali, ele atacou e tudo mais. E com base nisso, eu acho que, tipo, ele não deve ser um cara uau com Lava, de, tipo, ter um topzão. Mas ele tem uma gameplayzinha interessante, Arthur. Beleza, então. Fechou, bora pro último. Vamos lá, Pedrão. Separei o melhor pro final. Você vai analisar a gameplay do cara de Golem. Mano. Dá pra ver que uma secreta vem por aí. Não, tô vendo umas coisas bem esplêndidas aqui na minha frente. Ah, bem esplêndidas. Vamos lá, vamos lá então. Vamos que vamos, vamos dar play. Bora que bora, Pedrão. Já começou como? Já clicou nele, hein? Já clicou no famoso. Nossa, ele dá um Golem de primeira. Não, segurou, segurou, Arthur. Não teve a coragem. Eu achei que ele ia dar um Golem de primeira. Eu achei também, mano. Ele já segurou o Golem ali na primeira. O Lapidizinha no meio. Não quis dar o Golem de primeira, Arthur. Esse cara... Esse cara não honrou o nome. Honrou o nome, Arthur. Mas olha o reesqueleto ali de trás. Agora é o curioso, hein, mano? Bruxinha do outro lado. Fez o cara gastar o caçador. Foi bem interessante até. Só não sei se eu curti tanto assim. Ele ter gastado essa habilidade agora. Porque ele não conseguiu combar com o Golem ali. Ah. Se ele não tivesse gastado essa habilidade, ele colocaria o Golem na frente e esquece, né? É. Então, aí era o Golemzão, esquece. Ó, deu um relâmpagozão ali também no chão do Golem. Já tá tudo ofensivo. Ofensivo. Nem começou relâmpago aqui, bruxo. Eu acho que pra analisar a gameplay do Golem, é quando o Golem tá em campo, você vê o que ele vai fazer. Tá ligado? Aham. Ó, agora essa defesinha aí. Foi um pouco ruim, hein, mano? Um pouco? Ó. Um pouco, que bem horrível. O cara não... Mano, ele ficou parado ali assim. É, mas tá com uma vantagem boa de ele chegar, hein? Ah, agora... Agora pode ser que venha um combão, mas... Ali a defesinha foi bem ruim, hein? Já veio com um famoso ali. Mas não sei se esse tanto de dano compensou não, hein? Mas... Vamos ver o que o cara do Golem tem pra nos mostrar. Vai vir com a bruxa ali, hein? Pra combar junto do Golemzão. Lá atrás. Lá no cantão, hein? Colheiozinho interessante. Agora... Será que veio um raiozinho? Veio. O pescador ali, ele tem que puxar, né? Opa! Aqui já é interessante, né? Artubal. Puxou o pescador ali sem deixar ir pro rei. Um playzinho. Tipo, não tá lá a melhor coisa do mundo, né? Mas... Por que será, né? Não que tenha muito como estudar muito bom. Eita. Mas... Ó. Caramba, já lançou o race que ele tá empurrando agora. Agora aquele relâmpagozinho de qualidade. Foi bom. Mas acho que esse cara se complicou muito no começo ali. Aquela defesa. Aquela torre lá com 178, né? Sim. Aquela defesa inicial ali. O tanto de dano que ele resolveu tomar. Mas acho que não compensou, não. Agora tem que vir um tornadinho ali. Pra puxar depois com uma lápidzinha. Defendeu. Consigo defender, hein? Aqui tem jogo, Artubal. Curioso essa partida, mano. O cara já veio com o caçador ali pelo outro lado. E o do golem, ó. Já nem pensou duas vezes. Já atacou do lado que tá com menos vida. Pra defender. O do gigante alvo já vai ter que se preocupar na defesa agora, hein? E o esqueletão aí. Eita. Nossa. Que isso? Já veio que tá com o outro lado. Tornadinho ali. Nossa. Nossa. Mentira. Mentira. Relâmpago. Mano. Não, Artubal. Ó. Já vai aparecer de cara. Mas aqui acaba o jogo, tá? Vai acabar o jogo. Eu acho que eu... Não sei se eu dou play ou não. Aqui acaba o jogo. Esse golem leva essa torre, tá, Pedrão? E a outra torre lá continua com 816. Então, pra, né, ele não estragar aí nada. Vamos deixar do jeito que tá. Já acabou. Essa foi a última jogada pra mostrar. Ali vai levar a torre. E aí, Pedrão? Essa gameplay do final surpreendeu. Mano. Aquele tornado ali no final surpreendeu. Artubal. Que isso, mano. Você tava falando mal do cara até essa jogada. Mano. O cara conseguiu puxar o pescador. Mas será que foi o proposital? Ou tentou só, tipo... Ah, vou puxar o pescador aqui pro outro lado pra não puxar meu golem. Tem isso, né? Mano, eu acho que ele pensou isso, Artubal. Será? Mas o cara pensou, mano. Vou puxar o pescador no time que ele puxar o golem e puxar pro outro lado. A gente atrasou. Tava com um pouco de elixir ali, pá. É. Mas se o cara pensou em fazer isso, o cara foi muito gênio. Mas vamos lá, então. Então você vai ter que dar um veredito. No sem querer, eu acho que seria uma opinião. E se foi por queiro, eu acho que seria outra. Pelo menos pra mim. Pra você, Pedrão. Você coloca ele em qual nível de gameplay, esse cara do golem zudo? Mano. Eu diria um cara que manja. Manja? Não é um pro, não. É. Não é um pro. O cara que manja na gameplay ali. Não é um pro, mano. Ele é um mediano. Ele é um mediano. O cara manja ali do jogo e tal. Mas acho que pro, não. Eu acho que essa jogada ali foi mais, tipo, na sorte ali. Qual o rank máximo que esse cara já pegou na sua opinião? Mano. Eu estaria no top 500. Top 500 foi o máximo que esse cara já pegou? 500, 600. Por aí. Subiu um pouquinho a mais. Então subiu um pouquinho. Subiu um pouquinho a mais que as defesinhas dele ali se complicou bastante no começo. Ficou muito em dúvida do que fazer. Ficou clicando nas cartinhas ali, Arthur. 500 ou 600. Beleza, clã. Essa foi a última partida. O Pedrão já falou mais ou menos ali qual foi cada jogador, né? Tipo, o nível de cada jogador que ele achou ali. Qual o maior rank que um jogador já pegou. Mas agora tá na hora da revelação. A gente vai dizer pro Pedrão quem que é, né? Cada um desses jogadores aqui que jogou aqui no nosso vídeo. E ver o quanto ele já acertou também. Falar pra ele qual é o máximo de rank que cada um pegou. Pedrão, pra revelar pra você quem são os jogadores. Você tem alguma ideia de algum deles aí já? Mano. Esse primeiro aí eu não faço ideia, tu mano. Ó, eu já coloquei aqui porque foi ícone do nosso vídeo, né, mano? Esse aqui foi o momento mais... Que o Pedro falou assim, não, esse é o noob do vídeo, né, Pedrão? Não, esse aí, mano... Esse cemitério é o rei esqueleto ali de esperar. Pedrão, eu tenho uma coisa pra te revelar, Pedrão. Quem foi esse jogador aqui que o Pedrão chamou de lixo, me lembro, brincadeira, chamou de lixo. Mas falou muito mal, o Pedrão vai se arrepender. É nada mais, nada menos do que... Pedro TM! Você lembra dessa partida, de ter feito isso? Óbvio que não, né? Não. O que que você acha agora, analisando isso aí, Pedrão? Mano, esse gameplay foi triste, ó. Foi triste pra caramba. Mano, eu tive rei esqueleto. Vamos pro segundo, vamos pro segundo. Pedrão, o segundo era o daqui de 2.6. Pedro TM também era o segundo jogador. Achai, não. E sabe quem era o golenzudo, Pedrão? Ah, tem que ir além, né? Adivinha. Começa com o Pedro. É isso, rapaziada. Pedrão, era você em todos os jogos, Pedrão. Ó, e só teve um jogo que você se colocou no top 50. Nenhum deles você falou assim, ah, pode ser um top 10, pode ser um top 1. Nenhum deles. Só teve um jogo que você colocou no top 50. Que foi o jogo que praticamente não deu pra ver nada. Ah, mano, é que... Sei lá, acho que pelo mínimo detalhe ali da defesa que o cara fez. E tipo, o back que ele tava jogando contra ali é muito cara de top global. Não, que ele não, que você tava jogando contra, né? É, então eu até tinha esquecido. Mas olhando agora e se assistindo, é muito diferente você se ver jogando, né? Você tendo que se analisar, né? Nossa, e principalmente com essas partidas. Nossa, mas aquela do golem ali, eu não lembrava não. Ah, é. E aí, agora pergunta que todos querem saber, Pedrão. A jogada foi por querer ou sem querer? Mano, eu acho que com esse golem aí, eu acho que foi sem querer. Com o gigante elétrico eu já fiz por querer umas jogadas assim. Com aquele golem, você acha que você fez sem querer mesmo? Mano, eu acho que foi sem querer. Eu não lembro, porque essa partida aí já deve fazer um tempinho. Mas acho que foi sem querer, mano. Bom, rapaziada, no primeiro vídeo a gente colocou o Lucas analisando o Pedro. E agora, no segundo vídeo, a gente colocou o Pedro analisando o Pedro também. Deixa nos comentários qual outro jogador você queria que eu trausesse. Aqui, obviamente, que eu vou fazer diferente. Não vou fazer se analisando, porque se ele vier aí e tal, vai acabar aquela graça. Mas quero agradecer o Pedrão. Pedrão, muito obrigado pela participação mais uma vez aí com a gente. E convido a galera pra conhecer o seu canal também, a galera que de repente não conhece. Eu acho difícil, mas vai estar na descrição também. Tamo junto, Pedrão. Tamo junto, Artubão. Valeu pelo convite. E não esquece, rapaziada, deixa o seu likezão aí também. Se for me seguir lá, o Artubão vai deixar na descrição. Se você não for inscrito no Artubão também, se inscreve. E é isso, valeu por convidar aí. Foi muito bom participar. Muito engraçado também. E as partidas... Acho que era bem antiga, né, Artubão? Porque eu não lembrava, mano. As partidinhas que... Acho que só a Dona Bank pelo deck ali eu pensei, mano, tem muita cara de Dona Bank ali. É isso, rapaziada. Obrigado, Pedrão. Obrigado, família. Deixa o like, se inscreve no canal que não for inscrito. É nóis. Valeu e fomos.